Penha, em Santa Catarina, é uma das mais importantes cidades do litoral norte do estado. Não apenas por sua história que remonta à pesca baleira do século XVIII, mas principalmente pelo seu acelerado desenvolvimento econômico, acentuado nos últimos anos, juntamente com a vizinha mais próxima, Balneário Pissarras. Empreendimentos imobiliários fantásticos, investimentos em infraestrutura, a qualidade de vida diferenciada e uma paisagem paradisíaca vem atraindo novos moradores e também investidores, transformando a cidade em um verdadeiro caldeirão de oportunidades. Em Penha, temos quase 20 praias distribuídas em uma belíssima orla que se estende por 31 quilômetros, o que atrai todos os anos milhares de turistas de todo o país, elevando sua população do cerca de 32 mil habitantes para mais de 300 mil pessoas na alta temporada de verão. Em 2020, a Foundation of Environmental Education certificou a Praia Grande em Penha com o selo Internacional Bandeira Azul, premiação que contemplam praias, marinas e embarcações por todo o mundo, que cumprem uma série de exigências relacionadas à qualidade da água, gestão e educação ambiental, assim como a total segurança dos frequentadores. Para saber mais notícias sobre as praias de Penha, e Balneário Pissarras, se inscreva no nosso canal do YouTube e siga nosso perfil do Instagram. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui nas praias da região.